Obrigado por assistir. 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 ... 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 não sei, Lookinguem m'ê turma, mas não morreram dizem anuncie o reptanã em alguém pensou nisso olha eu assim no pancose liça o franã tem que sabe veio e cos E aí 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 E aí